Essa é a Coca-Cola Zero do Bruno. A Coca-Cola Zero do Bruno tá cheia de guitarra. Quanto mais guitarra, melhor. Porque quanto mais guitarra, mais rock'n'roll. E quanto mais rock'n'roll, melhor. Tá cheia de quilômetros na estrada. Quanto mais quilômetros, melhor. Porque quanto mais quilômetros, mais shows. E quanto mais shows, melhor. Porque todo mundo sabe que quanto mais shows, mais fãs apaixonadas. E quanto mais fãs apaixonadas, melhor. Descubra você também a sua Coca-Cola Zero. Descubra que quanto mais zero, melhor. Descubra.